E aí, cervejeiro? Bem-vindos de volta ao nosso quadro Mosturando Responde. E como a gente tinha combinado, a gente vai agora fazer esse quadro um pouquinho reduzido, uma ou duas perguntas no máximo por dia. Isso vai ter algumas vantagens. Eu vou conseguir gravar mais de um vídeo por dia, então já deixa programado para a semana toda, para sair um todos os dias. E reduzindo as perguntas, eu consigo colocar o tema no título, então fica mais fácil para a busca no futuro. A gente já passou de 35 episódios de Mosturando Responde, mas como eram longos e com grande variedade de perguntas, e mesmo no final que a gente tentou colocar por tema, tem muita coisa que a gente já respondeu e a galera continua perguntando, porque fica difícil de buscar. A nossa geração de hoje não é mais uma geração que pega esses conteúdos, como a gente tinha antigamente enciclopédias e coleções de vídeos. Não, isso aqui é um jornal nacional. Saiu hoje. O cara que vem amanhã não vai assistir o de ontem. A galera não busca, não adianta. Aqui é a informação atualizada ou fácil de buscar. Então, estando no título, é mais fácil. Dá um busca aí no título tal, que tem um vídeo já, vai ficar mais legal. E mais curto também, fica mais fácil de assistir. Bora para o vídeo. O Eduardo Papin fez aqui um texto grandão, mas basicamente ele está perguntando sobre taxa de inoculação. Um tema bem legal, cara. Perguntou se tem alguma forma de identificar sensorialmente um pitch em alto, um pitch embaixo. Mais do que isso, vamos falar um pouquinho sobre taxa de inoculação, que é um assunto bem legal. Sobre a parte sensorial, tem bastante conteúdo no YouTube. Cara, eu acho que o canal do Com Cerveja tem vídeos sobre cada off flavor. É legal você fazer um estudo sobre isso, porque tem muitos off ligados à fermentação, especialmente a baixa taxa de inoculação, que é alto superior, acetaldeído, esterificação excessiva, baixa atenuação. Mais do que isso, é legal você entender o que causa uma consequência ou outra. Eu faço uma analogia legal quando alguém me pergunta sobre isso aqui na loja, ou quando eu dou meus cursos e entro um pouquinho nesse assunto. Imagina da seguinte forma, porque a gente sempre ouve, né? Ah, mas eu já usei um pacote só para 100 litros e deu certo. Cara, a fermentação é uma ciência biológica, não é uma ciência exata. Se você colocar uma célula de fermento, ela vai fermentar. A questão é em que condições? Aí qual é a analogia que eu faço? Se eu te der um elefante para você comer, você come? Come, cara. Se eu não estipular um prazo, você vai demorar um ano, a carne vai apodrecer, talvez você tenha uma indigestão. Pode ser que você morra no processo e nem terminou a carne do elefante ainda. Pode ser que você termine o ano, você deu sorte aí, fez um frio extremo, a carne do elefante se conservou, você terminou o ano bem, comeu o elefante. Você está sujeito a diversas condições. E se a gente falar, vamos pegar esse mesmo elefante e fazer um churrascão, convidar a cidade inteira? Cara, ó, um churrascão no sábado e domingo, acabou o elefante, já foi tudo. É mais ou menos a mesma coisa que acontece na fermentação. Se você joga pouco fermento, poucas células, por uma quantidade muito grande de comida, cara, ela vai ter que se estressar mais, para se multiplicar mais, vai esterificar mais, ela pode ultrapassar o limite dela de multiplicação e aí não consegue mais. Daí ela morre, daí trava a fermentação. Ou, de repente, ela conseguiu se multiplicar o suficiente, tinha nutriente, tinha oxigênio, e ela deu conta do trabalho. Mas você fica à mercê. Tem a questão de que o fabricante indica um sachê para 20 litros. E quantas vezes a galera vem, pô, fiz a receita lá, a FG estava dizendo que era para dar 1.010 para a 1.020. Mas eu já tinha feito 10 vezes antes, tinha até 1.010. Isso ainda te dificulta a culpar o fermento. Porque você fez 10 vezes e deu certo. Na décima primeira deu errado. É porque você estava jogando bingo. Agora, e a mais? Qual que pode ser o problema de ter fermento a mais? Acabar rápido essa fermentação. No máximo, o que pode ter de consequência é você fazer um estilo esterificado, que você queria que fosse esterificado, como foi o caso da Vice de 7 Dias, que é o que o Rafael fez lá para o desafio do Cerveja Fácil, que ele fez um pitch rate bem alto e não esterificou. Então, um estilo que era para ter banana e cravo, não tinha nada, estava neutro. Na grande maioria dos estilos, isso é bom, cara. É bom que fermente rápido, é menos chance de contaminação, termina a briga mais rápido, matura melhor. Aí, junto também com a pergunta do Alan Cosme, que falou sobre o tempo de fermentação, se tem estilo que tem que ser mais, que tem que ser menos. Hoje em dia, eu faço uma coisa que eu não fazia antes, mas, cara, isso me ajuda bastante. Eu ploto a minha curva de fermentação. Eu mexo todos os dias e vou jogando lá no Braismint, vou tirando a curva. E conversando com um amigo meu, que é um baita de um cervejeiro, de grandes indústrias aí, que manja muito de fermentação. E ele me falou uma vez, uma fermentação, eu, sadia, bem conduzida, não tem que levar mais do que 5 dias de primária e mais 2, 3 dias de secundária. Então, você fazer uma breja leve e neutra em 7 dias, não é só uma coisa fantasiosa, uma zoeira. Não, é possível mesmo. Obviamente, desde que você não vai fazer prime, você tem um sistema de cabrenação forçada. Mas uma blonde, uma cream, uma apa levinha, é possível tranquilamente ser feita em 7 dias, desde que você faça uma taxa de inoculação de fermento alta. Mais alta do que o recomendado. Porque são estilos que não precisam de esterificação. E não tem essa de, ah, colocar muito fermento vai tirar o corpo. Cara, o tanto de açúcar que está disponível vai ser comido em um dia, ou em uma semana, ou em um mês. Acabou? Acabou a comida. O fermento não vai criar mais comida do nada, do infinito, fazer assim, ingere seu açúcar do nada, que eu quero baixar esse corpo. Não tem isso. As condições do moço são as mesmas. Terminando mais rápido, ou terminando mais lento. Mas terminando mais lento, ele gera estresse para o fermento, que gera muito mais consequência para essa fermentação. E como que você consegue discernir aí uma taxa de inoculação minimamente baixa? Aí eu acho que vale a pena você assistir aqui o vídeo lá do Serviço de Fácil, do Start de Pobre, como um guia de estudos mais simples. Ou ir no canal do Jamal e assistir todos os vídeos dele de fermentação para você se aprofundar bem. Mas o Brewer's Friend tem a tabelinha de cálculo de propagação. E embaixo tem toda uma literatura para você ver sobre cálculos de célula e tudo mais. E lá ele coloca algumas constantes que cada literatura usa, que o Chris White usa no livro East, que o Braukhizer usa. Tem várias fontes de literatura lá. E o número que todo mundo mais usa é 0,75 milhões de células por ml por grau plato para uma EO, até 1060. E vai subindo a origem mais alta para lá ganhar o dobro e tal. Mas lá está o mercado. Meio milhão de células por ml por grau plato no caso de uma levedura extremamente saudável. Você não tem como garantir que a levedura está extremamente saudável. Então eu sempre falo, eu considero a 0,75 o ponto inicial. Mas se você quiser que ela vá mais rápido, que ela vá mais saudável, que ela esterifique menos, pode ir para cima, pode ir para 1, pode ir para 1,2. Fermento é caro. Então talvez você não queira colocar 2, 3, 4 pacotes, faz start, faz propagação. Não é tão complicado. Reutilizar lama é um negócio que exige um pouco mais de técnica, um pouco mais de sepsia. Eu acho mais embaçado. Tem também vídeos aqui, tem um comentário que me perguntaram que eu coloquei vários links sobre reutilizar fermento. A gente já falou sobre isso em três vídeos anteriores do Mostrando Responde. Eu sou favorável muito mais é você fazer a propagação. Você consegue garantir melhor a sepsia do ambiente e você tem um fermento completamente saudável porque ele acabou de terminar a multiplicação e você já vai inocular ele na sua cerveja. Então eu acho muito mais tranquilo você fazer dessa forma. Tá bom? Acabou ficando um pouquinho mais longo esse vídeo, mas é um assunto só e é um assunto bem pertinente que é a fermentação. Uma receita mega foda, mal fermentada, vai ficar uma cerveja ruim. Uma receita bem simplesinha, bem fermentada, vai sair uma excelente cerveja. Não se esquece de curtir, de compartilhar. Aqui embaixo tem a livraria Mostrando, tem os links para livros em português, em inglês, curiosidades. Tem links para o AliExpress, para os equipamentos para você fazer as gambiarras do Rafael. Tem links para o curso do Cerveja Fácil, de Carmo de São Forçada, de receita. Cara, dá uma olhada aqui na descrição. Tem coisa pra caramba, tá bom? A gente se vê amanhã. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.